Olá meu amigo, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra você um remédio pra você curar o seu fígado, certo? Então aqui eu coloquei três limões aqui dentro, coloquei uma fatia, um pedaço de babosa verdadeira, tá? E coloquei um copo de água morna, aí você pega, bate no liquidificador, certo? O liquidificador, tá? Você nunca mais terá problema de fígado, faça isso durante dez dias, faz durante dez dias, certo? Agora, você vai pegar, vai despejar no copo, Isso aqui faz intoxicação do fígado, certo? Vai desintoxicar o fígado com isso, com essa bebida aqui durante dez dias, principalmente em jejum, tá? Eu tô fazendo aqui à noite, porque comecei a fazer hoje essa dosada aqui à noite, aí você vai tomar ele, né? De um gole só, tá? Esse procedimento aqui, é pra você fazer de manhã cedo em jejum Faça isso durante dez dias, que você vai ficar com o seu fígado Eu tô falando isso pra você, porque eu estava com problema de fígado Eu tomei esse remédio e eu tô ótimo Evite tomar leite, tá? Evite tomar leite e diminua um pouco no café, ok? Então, esse aqui é um coquetel que você vai tomar com três limões, tá? E uma fatia da barbosa, ok? Então, isso aí é a cura do seu fígado, da descrição do seu fígado com a mamboza, limão e a água morna Um copo de água morna, uma fatia de barbosa e três limões Põe a água pra amornar, depois coloca no liquidificador, bata e toma, ok? Então, tem um forte abraço, fique comigo, dá um like e se inscreve no nosso canal Tchau